Oi gente! Hoje um vídeo totalmente diferente. A gente tava conversando esses dias e eu tive uma ideia, um clique pra fazer um vídeo que a gente vira e mexe, tá conversando, e aí uma fala que gosta de uma coisa, tu fala nossa, mas como assim você gosta mais disso do que daquilo e tudo mais? E a gente sempre se pega com isso, tipo, uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra, mas no fundo somos amigas, somos parceiras, mas a gente resolveu trazer essa batalha pro canal. E com desafio, na batalha de hoje, a primeira batalha sinceramente do nosso canal, a gente vai disputar qual a princesa da Disney barra filme é melhor, Mulan ou Ariel? No caso da pequena sereia. Exatamente. Nós vamos falar cada uma cinco pontos, porque uma é melhor que a outra, e aí no final a gente vai colocar um link aqui pra vocês voltarem na enquete. Você decide. A gente vai deixar um mês essa enquete no ar, vê a data aqui embaixo que a gente postou esse vídeo, pra ver se ainda tá no prazo pra você voltar. E quem perder vai ter que pagar. Correr cinco quilômetros na esteira e postar no Instagram. E postar no nosso Instagram. Se você não segue, ele vai aparecer aqui na tela em algum lugar. Magias da Agne. E vamos começar então? Bora! Quer começar? Não, vamos contar a história primeiro, né? Tá, vamos. Essa discussão começou o ano passado, lá atrás, quando a gente fez um vídeo falando do filme da Bela e a Fera. Que a Maia, inclusive, falou lá que a Bela era a princesa favorita dela. Agora ela mudou, né? Não fala nada. Mas Dona Maíra também... Vamos corrigir uma coisa aqui. Dona Maíra se falou errado. Errou a minha princesa. Você falou acho que Pocahontas no vídeo, né? E na verdade era Mulan. Sim, quando eu cobri o filme da Bela e a Fera, eu falei que eu gostava muito da Bela. Mas, agora que a gente tava trazendo pra realidade essa nossa batalha, eu falei... Então, quem eu mais me identifiquei sempre, desde que eu me entendo por gente, é a Ariel. Então, por isso que essa batalha vai ser da Pequena Sereia e a Mulan. Então, vamos começar? Bora lá! Quem quer começar, quer começar você? Pode ser eu. Primeiro ponto, porque que eu acredito que a Pequena Sereia é melhor. Na verdade, eu vou trazer bem pro lado pessoal. Eu já sei que eu vou perder a primeira batalha, mas a gente tem uma guerra e não só uma batalha. Então, vamos lá. A Pequena Sereia é a menorzinha de todas as princesas. E eu me identifico muito, porque ela é pequena, mas ela não fica quieta. Ela vai atrás do que ela quer. E ela conseguiu. Então, pequenininha, miudinha, vamos lá, vamos juntas. Eu me identifico muito. Quem é baixinha sabe. Eu acho que também se identifica. Bom, e pra mim, o primeiro aspecto que faz com que a Mulan seja a melhor princesa de todas da Disney, é que ela não é uma princesa. Ah! Mas ela tá lá. Se eu colocar princesa da Disney, tem a Mulan lá. Mas a Ariel também não é, né? É, filha do rei do mar. Ah! Obrigada! Um ponto pra mim, eu não sabia! Então, a Mulan, ela não é uma princesa e, mesmo assim, ela consegue se destacar e ter um papel muito grande na história, né? Eu não vou falar muito sobre a história porque eu ainda vou falar isso em outro ponto. Então, eu acho que isso é uma das características principais dela, porque ela não é aquela coisa assim de ser princesinha e tudo mais. Ela é uma mulher forte. Esse é o aspecto forte da Mulan. E o segundo ponto, é que o que... Já falei dela ser pequenininha e ir atrás das coisas dela, mas é que a Ariel sempre quis ter essa curiosidade dela de conhecer o mundo exterior, né? Que ela fala fora do mar, ela tinha coleção de itens de naufrágio. Então, essa curiosidade dela e essa vontade, essa ambição de querer ir atrás e ir atrás, né? Que a gente sabe no filme, ela vai pesquisar, ela vai atrás, ela faz de tudo. É muito interessante, é muito inspirador, assim. Realmente, ela tem essa garra e ela vai, infelizmente, contra o pai dela, mas ela vai. Porque ela acredita que é o legal pra ela, que é o certo pra ela. Então, isso é muito inspirador do filme da Pequena Sereia. Segundo ponto, que eu acho que a Mulan é a melhor princesa da Disney, é que ela é uma mulher muito forte e ela mostra que a mulher não é nada de sexo frágil. Ela se passa por homem pra entrar no exército chinês, pra lutar no lugar do pai dela. Ela é muito altruísta nessa parte. Ela consegue liderar o exército e salvar um país inteiro, que é a China. Então, acho que, né? Ela é foda. E o terceiro ponto, que eu ainda insisto, que o filme da Pequena Sereia é muito inspirador e é muito bacana, é que quando ela chega lá pra, tipo, ela decide que ela quer ir lá conhecer o Píncipe Eric, então ela tem que ter pernas pra sair e ela enfrenta o medo dela. E ela faz ali uma negociação e por mais que tiram a voz dela, ela vai assim mesmo, do tipo, vou com medo, mas vou assim mesmo. E ela se mostra por outras formas, por linguagem corporal, por sorriso, por olhares. Então, é uma maneira meio que lúdica de dizer assim, por mais que você não tenha todos os pontos fortes numa batalha, você vai mesmo assim e tenta. Então, acho muito interessante mais um ponto de força, de vontade, de coragem. E vamos que vamos, com medo, mas vamos. E o terceiro ponto, que eu acho que o filme da Mulan é melhor que o da Pequena Sereia, apesar de eu gostar muito do linguado e do Sebastião, eu acho que os amigos da Mulan são incríveis no filme, são muito engraçados, o Mushu, que é aquele dragãozinho falante, ela tem aquele grilinho também, que é meio que com a consciência dela, é muito engraçado, os amigos dela do exército, tem aquele gordinho, aquele magrinho, que eu não vou lembrar o nome também, são muito legais, tem cenas, assim, muito engraçadas, eu acho que isso deixa o filme bem mais pro lado da comédia, assim, e eu gosto muito dessa questão, porque eles trazem a leveza no filme, que ao mesmo tempo que é um filme de guerra, um filme que mostra a superação pessoal dela e tudo mais, tem aquele drama familiar, tem esses personagens que são muito engraçados, que dão o balanço no filme e que fazem o filme ser mais leve e mais divertido. Já que estamos falando disso, meu quarto item, eu vou copiar o terceiro dela, que são os amigos da Ariel. Na verdade, eu gosto muito de todos, realmente tem o linguado, ele é muito fofinho e ele ajuda ela, mesmo quando ela ganha pernas, ele ainda ajuda ela, tem o Sebastião, que tem aquela música lá que eu acho super legal, do fundo do mar e o de beijo da garota, então eu gosto muito, assim, daquela vida do fundo do mar, bem interessante, e os amigos são super legais e eles ajudam ela estando fora do mar, ela estando dentro do mar, eles são super parceiros. O quarto aspecto que eu acho desse filme que é muito legal, é que tem um pano de fundo por trás do filme da Mulan, que você pode trazer muito para a realidade, que é, no começo ela tem, hoje até nem existe tanto isso, porque as pessoas, os pensamentos estão mudando, mas ainda tem, que ela é muito criada assim na família, que ela tem que ter aquele estereótipo de menina para casar e tudo mais, e a avó dela, a mãe dela, o pessoal lá da aldeia, lá onde ela mora, faz todo o negócio dela, que quer apresentar ela para os pretendentes e tudo mais, mas ela como boa girl power, que é Mulan, ela não quer isso e ela mostra que ela é bem gente como a gente, ela que vai pôr as maquiagens e as coisas, ela não sabe muito como se portar, não tem toda aquela etiqueta bonitinha, então ela mostra bem uma personalidade bem real, eu acho assim, que não gosta muito de se encaixar nos padrões e tudo mais, e está tudo bem, porque no final ela salvou a China, não tem problema. E o quinto e último motivo que o filme da Pequena Sereia é o melhor, e vamos deixar bem claro que eu não falei ainda isso nesse vídeo, eu gosto muito de todos os filmes da Disney, eu também gosto muito da Pequena Sereia, gosto muito da Mulan, tipo, é um filme que realmente eu assisti várias, várias, várias vezes, mas já que estamos numa batalha, temos que defender o nosso preferido. E o quinto e último motivo é porque a Pequena Sereia é baseado em contos reais, então existiam os contos nórdicos, né, das princesas que encantavam os navios, e essa lenda, ela rege muito, principalmente lá nos países nórdicos, né, já falei, tem até, tipo, pedras, estátuas daquelas seres do mar, então ele mexe um pouco com a fantasia, e mexe um pouco, naquela época, né, tinha, assim, muito medo do mar, o que o mar tinha, então eles colocavam personas pra meio que contar o porquê que o mar fazia isso, fazia aquilo, navios naufragavam, mas é muito bacana porque traz um pouco de história do tipo, acho bem legal esse negócio de lenda, e é uma lenda bem presente, e vamos lá, né, quem nunca sonhou em ser sereia, né, quando você está na piscina, nadar, assim, com a perninha, então mexe com tudo isso, e é um filme bem bacana, mas só pra encerrar os meus 5 últimos, é porque ela é menorzinha, ela é curiosa, ela vai atrás, e ela é uma lenda, não é uma lenda muito legal, né, a Disney romantiza no final, porque, na verdade, a lenda das sereias, elas realmente naufragam os navios, mas não, o quinto da sereia, ela tem uma virada, a Disney mudou um pouquinho a história, então, é um filme muito bacana, e esses foram meus 5 pontos. E o meu quinto ponto da Mulan, que eu acho que agora eu vou ganhar essa batalha fácil, é porque a Mulan, a meta de vida dela, a história dela, não é ficar com o príncipe encantado no final da história, esse não é o objetivo da Mulan, o objetivo dela é salvar a família, salvar o pai de ir pra guerra, e salvar o país inteiro, que digamos que é o país hoje mais popular do mundo, que é a China, e ela consegue isso, claro, ela tem o seu par romântico no filme, porque, né, eles colocam lá pra dar aquela romantizada, mas não é o objetivo dela no filme, elas são mais parceiros de guerra do que um casal, e eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque tirou todo aquele estereótipo que a gente tinha, começou, a gente começou bem que nem assistindo Marca de Neve, Bela Adormecida, que sempre tem o par, é sempre o príncipe que vai resgatar a princesa, nesse caso não, nesse caso é ela que salvou o país, e no fim ela acabou conhecendo um carinha lá, gostou do cara e tudo mais. Acabou que ele era, né, tipo, filho do imperador, filho de lá e tal, acabou assim. E aí, por isso ela falou princesa, né, acho, não sei. E é isso, minha gente, a gente quis trazer um vídeo diferente, um vídeo lúdico, trazer a infância um pouco, né, pra você conhecer um pouco mais sobre a gente, mas a gente quer realmente saber o que você acha, quem é a melhor que essas duas. Só queria colocar um PS aqui, que a Mulan também é uma lenda, tá? Fala aí, vamos votar, o que você prefere? Ariel, Pequena Sereia, ou a Mulan, a rainha maior da China? E quem é que vai pagar 5k na corrida? Então, já clica aqui no card de informações, pra você entrar na pesquisa e votar qual que é a sua preferida. E se vocês quiserem ver mais batalhas aqui, escreve aqui embaixo o que ponto que é que vocês querem que a gente faça, porque não precisa ser necessariamente coisas que a gente gosta. Vocês podem pôr um tema, aí cada um escolhe um lado pra falar os 5 pontos e defender. E aí, vamos ver quem vai ganhar, quem vai perder essa batalha aí, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!